Existem romances e histórias que começam com grandes momentos, épicos, lindos e até surreais. Mas há outros que nascem das coisas mais simples, nos momentos mais naturais, por assim dizer. Diria até que são muito mais comuns de acontecerem na realidade do que os contos de fada. O amor nem sempre chega de repente, na verdade ele cresce lentamente. E essa é nossa história, onde diante das dificuldades, frustrações, que um irá motivar o outro a ser melhor a cada dia. Buscando superar os obstáculos e trazer uma nostalgia inenarrável a todos que assistem. Um romance que te fará relembrar dos momentos de sua juventude. Uma simplicidade que aquece corações. E te fará se identificar em algum momento, capturando a sua alma e a sua essência. Esse é Blue Box. Sim, meus queridos, sim! Eu estou muito feliz! Finalmente estreou o melhor romance do universo, auto-intitulado pelo próprio Mano Joe. E eu, ao ver o primeiro episódio de Blue Box, fiquei, é claro, muito animado. Tanto que eu acabei assistindo ele duas vezes, cara! E eu estou aqui para comentar sobre esse primeiro episódio e também para te incentivar a assistir esse mangá que é incrível. Pode parecer muito simples nesse primeiro episódio, mas eu te garanto que em algum momento ele também vai te capturar como me capturou. E tem uma parte nesse primeiro episódio que já demonstra tudo isso. Por isso, vamos para mais um vídeo com o Mano Joe aqui, o mestre do romance! E eu estou feliz demais, meus queridos! Eu estou muito animado! Para quem não sabe, eu amo Blue Box! Eu tenho os mangás em japonês e eu tenho o da JBC também. E antes que alguém fale alguma coisa, sim, eu sou um grande fanboy de Aonohaku. Ou então, Blue Box, tá bom, gente? Por isso, muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Aqui nesse canal, nós também comentamos sobre o mangá de Blue Box, que é incrível! E vamos comentar sobre esse primeiro episódio que me deixou feliz, aqueceu meu coração e eu tive que assistir 500 vezes! Ai, incrível! Vamos lá! E bom, gente, antes de comentar sobre o episódio em si, eu tenho que falar sobre a abertura e o encerramento, que estão lindos demais, meus queridos! A abertura simplesmente me fez me apaixonar novamente por Blue Box. Ai, meu Deus, tá incrível! Tá muito bonita ali, todas as cenas, imagens. Pegaram várias cenas do próprio mangá, capinhas ali que tem no mangá e tudo mais. Gente, tá muito lindo! E não só lindo, a música em si é muito boa. O Fischel Hagdism cantou demais! Essa banda é sensacional, uma das minhas favoritas. E a abertura passa todas as sensações ali de Blue Box, junto também com a própria música. Dando aquele tom meio de juventude, paixão, dificuldade, superação, motivação. Cara, passou tudo, tudo, tudo! E no encerramento, é o Eevee, né, gente? É o Eevee que canta em Jujutsu Kaisen. E a música está incrível demais também, passando toda aquela simplicidade e naturalidade que Blue Box pede. Além de estar lindo ali, e também usando ali partes do mangá, assim, algumas cenas que eu acho lindas demais, lindas demais. E agora vamos falar um pouquinho sobre do que se trata a história, porque com certeza, você que não conhece, vai querer conhecer com toda certeza. Bom, é o seguinte, pessoal. No primeiro episódio, nós somos apresentados a Taiki Nomata, um jogador de badminton do primeiro ano do ensino médio. Todo dia, ele se esforça muito e acorda muito cedo para treinar no ginásio. Porém, ele não é o primeiro a chegar. Na verdade, quem chega primeiro é Chinatsu Kano, uma jogadora de basquete do segundo ano do ensino médio. E ele é motivado, e muito por ela, a conseguir alcançar os seus objetivos. Ela é o seu grande ponto de inspiração para que o Taiki continue persistindo em seus sonhos dentro do próprio badminton. Nunca desistindo, mesmo quando ele perde. E logo no começo da nossa história, nós vemos uma situação entre os dois. A história vai ter ali alguns momentos, é claro, de comédia, que eu gostei bastante. Porque a autora costuma desenhar os personagens nesse formato meio fofinho e tudo. Tanto que a Chinatsu logo acerta a cara dele, bem quando ele está chegando ali no ginásio. E depois ainda vai cuidar dele, entrega um kit-kat e fala assim, ó, espero que você me desculpe com esse chocolatinho aqui. O que deixa o menino simplesmente muito apaixonado. Quando você vê nesse primeiro momento, você pensa, pô, se apaixonou porque a garota é bonita? Isso daqui é muito clichê e tal, tal, tal. Só que não, na verdade, ele se apaixonou por quem a Chinatsu é de verdade, pra muito além do que a sua beleza e popularidade. Tanto que logo no começo do nosso episódio, nós vamos ver ali todo mundo treinando dentro do ginásio, enquanto o Taiki conversa com o seu melhor amigo. Já adianto pra vocês, é o melhor amigo dele, o Kyo. Só que o Kyo não incentiva muito ele a chegar na Chinatsu, até porque é como se ela fosse muito para o seu caminhãozinho. Então ela está muito acima, é muito popular, é uma menina talentosa e papapá no basquete. E ele é um zé ninguém do próprio esporte, do badminton. Logo, bom, como que ele vai chegar nessa garota? Não tem como chegar nessa garota. Porém, o Kyo, mesmo dando essa quebrada ali no Taiki logo no começo do episódio, o Taiki não vai desistir, viu gente? Tanto que ele fala assim, quem arrisca, não petisca. Não custa nada eu tentar, certo? Mesmo assim. Por que tudo isso? Porque tem influência da própria Chinatsu nas atitudes que o Taiki vai se seguir ali na história. Vocês vão perceber nesse primeiro episódio. E vendo isso, o Kyo pensa assim, pô mano, olha, então o que você pode fazer? Você pode tentar conseguir fazer com que ela se lembre do seu nome e depois ter o contato dela. Quem sabe você não consiga esses dois passos e aí aos pouquinhos você vai se aproximando dela. Assim como muitas histórias de romance, embora tenha umas certas diferenças aqui e ali. Bom, de todo jeito, nós conhecemos também Hina, que também faz parte ali da classe do Taiki e é uma atleta ali de ginástica rítmica. Nisso, o Taiki já vai conversar com ela. Já vamos ter ali algumas interações muito engraçadas, que eu já me divirto no mangá e me divirto agora no anime, dando risada tudo de novo. Eu adorei que conseguiu passar a naturalidade e conseguiu me fazer rir mesmo eu sabendo tudo o que ia acontecer. Bom, de todo jeito, a Hina já chega lá provocando e tudo, o Taiki pede um conselho pra ela, mas os conselhos dela, putz, são complicados, né? Ele precisa ser um cara de porte físico bonitão e tudo, ele não pode ser um bobão, ele tem que mostrar confiança e papapá, e tal, 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 tal. E no final das contas, o Taiki pensa, pô mano, aí é impossível mesmo. Mas mesmo assim, você vai ver que logo depois dele escutar o conselho, ele já tá treinando ali pra ficar um pouquinho mais forte, pra chamar a atenção da Chinatsu Senpai, a garota de quem ele é muito apaixonado. E mais uma vez, chegando bem cedinho ali no ginásio, ele encontra ali a Chinatsu e tudo, ela tá lendo ali algum livro, alguma coisinha, e aí ele vê uma oportunidade, pô mano, talvez eu consiga puxar um assunto com ela, mas como eu vou puxar esse assunto? E isso é muito, mas muito coisa de quando a gente é adolescente, e até mesmo quando a gente é adulto, a gente não sabe como chegar naquela pessoa que a gente gosta, que a gente se interessa, o que a gente vai falar, será que a gente pergunta que horas são, será que a gente pergunta o que ela tá lendo, esse tipo de coisa, então ele fica ali e tal, quando ele vê que ela tá vendo coisas de basquete, e bom, ele não é um cara do basquete, ele sente que ele iria atrapalhar, já que a Chinatsu é uma pessoa que se dedica muito no basquete. Ao contrário do que diz nesse episódio, que ela é muito talentosa e tudo mais, o próprio Kyo menciona isso, nós vamos ver na história que, é, não parece que é bem assim, mas isso tá mais pra frente pra você perceber, mas já adianto pra vocês que, não é tudo talento, beleza? Bom, de todo jeito, nós vemos ali ele tentando, 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 mas ele fala, pô, quer saber uma coisa? Vou ficar aqui na minha, porque eu acho que eu vou atrapalhar ela. Só que aí, ela espirra, né? Ela dá um atzim, é muito fofinho, e nisso ele pega ali, chega perto dela, ó, toma o meu cachecol e tudo, tá muito frio e tal, tal, eu posso te ajudar aqui, ó, tem esse chazinho aqui que é quentinho, ó, tem esse negócio aqui que esquenta e tudo mais, e aí a Tinatsu fica olhando pra cara dele, assim, tipo, deu ruim, cara, deu ruim! E aí ele fala, putz, eu me afobei demais, eu me afobei demais, e sim, o Taiki, ele é muito afobado, muitas vezes ele troca o pé pelas mãos, mas isso vai ser muito útil lá pra frente, viu? Bom, de todo jeito, ele acaba sendo afobado, ela faz uma brincadeirinha com ele, o que é algo muito fofo, porque nós vemos já no começo do episódio, que eles não tem muito aquela frescura, tipo, a Tinatsu, mesmo sendo mais velha e tudo, ela vai lá, toca na cabeça dele, depois que feriu a testa dele e tudo, nós vemos que nesse momento ali, ela pega e faz uma brincadeirinha com ele, dizendo, ah, eu só queria ver o que mais você tem aí na mochila, e ele vai olhando, e tipo, opa, mano, tirou uma com a cara dele, mas deu aquele sorrisinho que, hum, faz o cara se apaixonar, né? Bom, de todo jeito, ela faz essa zoeirinha com ele, mas aí, quem vai espirrar, vai ser o Taiki, e nisso, ela pega e, ela mesmo coloca o cachecol no Taiki ali, vai colocando, e ele já vai imaginando, meu Deus, eu já estou pensando como se a gente tivesse casado, esse tipo de coisa, aquele tipo de sonho típico, de quando a gente é adolescente, ou até mesmo, quando a gente é adulto, a gente também tem esse sonho, tal certo que, às vezes, muda um pouquinho uma coisinha ou outra, mas, continua sendo bem parecido, né? Então, todo mundo, com toda certeza, pelo menos os garotos, vão se identificar com isso, né? Não sei se os garotos também pensam dessa forma. De todo jeito, ela vai lá, coloca certinho, fala para ele se cuidar, agradece a ele, e aí ele fala, pô, que legal, mano, ela está colocando aqui assim, em mim e tudo mais, e aí ela agradece, falando o nome dele, Taiki, Inomata Kun, e aí, então, ele pensa assim, pô, ela sabe meu nome, ela sempre soube meu nome, não acredita, e tal, 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 e aí ela fala, ó, agradece sua mãe, sua mãe é bem cuidadosa, né? E aí, então, ele fala, minha mãe é bem cuidadosa, e aí quando ele olha, na etiquetinha ali do cachecol, estava escrito o nome dele, que mico, cara, que vergonha, mas pelo menos ela conseguiu se lembrar do nome dele, né? Bom, de todo jeito, ele já fica super animado, e como qualquer outro garoto, qualquer outra pessoa super apaixonada, fica todo bobo, né? Aquela cara dele de bobo, tipo, quando ele está lavando a mão, ah, cara, é a cara de quem está chonado, né? É muito boa essa parte, só que aí, ele vê o professor ali, de basquete, conversando com a Chinatsu ao fundo, e aí ele fica imaginando, o que será que está acontecendo ali? Por que será que eles estão conversando? Quando aparece a Hina, mais uma vez, ela que gosta de dar uma paulistinha, e aparecer nos momentos mais inesperados do Taiki, e aí ela pega ele de surpresa, percebe que ele está apaixonado pela Chinatsu, outra que também chega nele e fala assim, ela é muito pro seu caminhãozinho, papai, eu acho que você devia pensar um pouquinho menor, assim, mais no seu nível e tudo, aliás, eu vi ela saindo, ela estava andando aí com um outro garoto, viu? E o Taiki já fica tipo, ah! Então, ela plantou o verde pra colher maduro, e a Hina é uma das melhores personagens, não só na parte de drama dessa história, porque você já pode ver ali na abertura e tudo, mas também é uma personagem muito, mas muito carismática, é a minha favorita de Blue Box, tá? Bom, de todo jeito, ela diz isso pro Taiki, mas ela está disposta sim, a ajudar ele, a gente percebe, nesse mesmo episódio. De toda maneira, o Taiki fica observando e pensa, mano, o que será que estava acontecendo? Nisso, ele vai descobrir o que exatamente vai acontecer, porque em uma conversa com a Chinatsu, quando eles estavam ali no ginásio, ele chega a comentar que viu ela chorando, um ano e meio atrás, quando ele foi ver algumas coisas no ginásio e tudo mais, né? E aí ele acabou vendo ela chorando, e ficou sabendo que ela estava ali muito frustrada, porque ela não tinha conseguido ir para a competição dos nacionais de basquete. E ao ver ali ela sofrendo, chorando, triste pra caramba, mas mesmo assim, determinada, treinando ali os seus arremessos, aquilo lhe deu motivação, e é ali onde ele realmente se apaixona pela Chinatsu. Não pela sua beleza, não por ela ser popular, mas sim pela sua determinação em seguir em frente, mesmo diante da frustração e da derrota. Ou seja, o Taiki se apaixona por quem a Chinatsu é de verdade, e ao ver o quanto ela se dedicava, e sentindo mais ou menos a mesma dor que ela, se imaginando ali como se ele também estivesse perdendo, e tipo, putz, mesmo assim, ela continua tentando, ela continua determinada, aquilo motiva ele e o ensina. E por isso ele acaba se apaixonando por ela e tudo, e acaba relembrando ela também de algo que ela tinha até esse momento esquecido. Ela nem se lembrava direito que isso tinha acontecido lá atrás, mas quando ela se lembra, ela fala, putz, era esse o meu objetivo, sabe? E isso é muito importante pra continuidade do episódio, porque aí então, o Taiki vai acordar mais um dia de manhã e tudo mais, a mãe dele vai começar a conversar com ele, e a mãe dele acaba soltando que a Chinatsu e os seus pais, aparentemente, vão para outro país. Nisso, ela terá que desistir do seu sonho de ir para os nacionais. Tanto que nessa cena, quando o Taiki relembra ela sobre os nacionais, que ela tinha perdido aquela frustração, aquele tipo de coisa e tal, aquilo não entristece ela de fato, mas a faz lembrar do que ela realmente tinha como objetivo, e ajuda ela a ficar mais determinada ainda, que ela deveria seguir um certo rumo. Só que aí, ao descobrir que eles vão mudar de país e tudo mais, o Taiki fala, meu Deus, agora deu ruim. Só que assim, ela não pode desistir, depois de tudo que ela fez, ela não pode jogar todo o seu esforço fora, todos os seus arremessos, os treinos, tudo que ela fez aqui, eu tenho que ajudar ela de algum jeito. E aí o Taiki vai correndo lá para a escola e fala para ela, você tem que ir para os nacionais, você tem que ir, porque depois de todo o seu esforço e tudo, eu me motivei por causa de você, você me inspirou muito com todas as suas atitudes, e aquilo sim, gente. Isso sim que é uma declaração, às vezes não de amor, mas tipo, para mostrar assim para a pessoa, você tem que persistir. E isso bate bastante com a nossa própria vida. Então, quando eu vi isso, eu falei, caraca mano, eu senti como se o cara estivesse falando para mim, eu não posso desistir aqui, eu tenho que continuar adiante. Então, da mesma forma, a Chinatsu sente isso, só que aí ela fala assim, pô, mas eu não vou ir para outro país. E aí o Taiki fica, meu Deus, fui afobado de novo, falei, velho, o que aconteceu? E na verdade, ela fica meio coradinha ali, ela gostou ali do que o Taiki falou, e ela explica que ela vai ficar na casa de um conhecido, e sim, ela vai ficar no Japão, para poder ali, jogar basquete, e ir para os nacionais, ter essa chance de ir para os nacionais. Isso, o Taiki fica meio sem graça, mas ela agradece num gesto de beleza incrível, aliás, esse anime está muito bonito, né? Ela agradece ele, ele fica, tipo, todo feliz ali, né? Porque, pô, graças a ele, foi graças a ele é o que ela diz, que ela tomou essa decisão. E não, a Chinatsu não está apaixonada pelo Taiki, mas foi graças a ele que ela se relembrou das coisas, e parou e pensou, eu tenho que seguir em frente a partir daqui, eu tenho que continuar, os meus esforços não foram em vão. Então, essa parte de nunca desistir, mesmo depois de fracassar, é algo que me pega demais em Blue Box, o Taiki acaba ajudando ela, e aí ele acaba ficando um pouquinho com vergonha, e tudo do que ele falou e tal, ele acha que pagou um mico, tanto que ele se remói lá na cama, tipo, ai, sai batendo em tudo, e papapá, só que aí, beleza, né? Ele está lá acordado, e aquele é o único dia que ele não quer ver a Chinatsu, porque ele está muito sem graça. Nisso que ele desce lá na sala, está lá a Chinatsu na casa dele, e ele tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como assim, cara, não estou entendendo, e tal, tal, tal. E aí, então, a mãe dele acaba aparecendo, né? A mãe dele explica lá, ah não, a Chinatsu vai morar aqui com a gente por um tempo, até porque os pais dela vão viajar e tudo, e ela vai continuar estudando aqui na escola, para ela poder jogar ali nos nacionais e tudo mais, né? Até porque a mãe do Taiki era amiga da mãe da Chinatsu, as duas jogaram basquete juntas na própria escola em meio. E aí então o Taiki fala, meu Deus, como assim, cara? E aí termina o nosso episódio. Gente, muito, muito bom esse primeiro episódio. Para quem está imaginando que vai ter etes, safadezas e tudo, porque eles vão morar na mesma casa, pode esquecer, pode já dropar a obra se você gosta desse tipo de coisa, e está esperando muito esse tipo de coisa. Não vai ter, gente. Blue Box, na verdade, ele é muito pé no chão, e até mesmo, eu diria que o mais natural possível, principalmente para romances ali entre os próprios japoneses. É claro que a gente não vai se basear aqui no Brasil, onde que o negócio, né? Tipo, é muito louco, é muito diferente de lá. Porém, é muito natural e com certeza você vai se identificar em algum momento. Blue Box, ele tem o foco maior nessa simplicidade, nesse slice of life, ou até mesmo drama entre os personagens. O personagem se sentindo menos do que realmente ele é, ele enfrentando suas próprias dificuldades, do dia a dia. E isso vai fazer você se conectar, mesmo que você já seja adulto e tudo, tem como se identificar com vários momentos da sua própria vida, vendo esses mesmos personagens. Vendo a Hina, vendo o Kyo, vendo o Taiki, vendo a Chinatsu, e os outros personagens que também vão aparecer nessa obra. Eu sou muito apaixonado pelo mangá, considero pra mim o melhor romance do universo, como eu sempre gosto de dizer. Blue Box ainda não terminou, temos 17 volumes do mangá, não tem sinal de que vai acabar logo, mas eu já adiantaria pra vocês que a obra vai crescer, e muito a partir daqui. Considere assistir todos os 24, 26 episódios que devem sair aí de Blue Box, nós vamos ter eles seguidos, então seis meses aí de Blue Box direto. Vou comentar cada episódio com toda certeza, porque eu gosto muito do mangá. Muito mais do que views e tudo, o que eu me importo mesmo é com Blue Box, porque eu gosto muito. A felicidade de ver a trilha sonora, que tá muito bonita a trilha sonora de fundo, o 3D em alguns momentos é meio feinho realmente ali, como disse o Mano Nicolin lá do Analyzed, mas não é algo que me incomoda. Nos momentos principais ali, da Chinatsu, por exemplo, jogando com o Taiki, e humilhando ele no basquete, é muito, é muito, mas muito legal. As partes cômicas estão engraçadas, assim como são nos mangás, as vozes dos dubladores, dos atores de voz ali, estão sensacionais, e os traços, nossa, os traços estão incríveis. Eu não imaginava que eu ia ver tamanha beleza, e eu estou emocionado, emocionado, feliz pra caramba, com esse primeiro episódio, e agora só aguardo o restante, pra eu ir assistindo, toda quinta-feira, e comentando, é claro, junto com vocês, beleza? Eu agradeço a todos que estão acompanhando o Blue Box, porque vocês estão fazendo parte do time dos românticos aqui, junto com o Mano Joe, dos fãs de Blue Box. Espero de verdade que vocês gostem, que vocês continuem assistindo, acompanhando aqui comigo, porque Blue Box, tem tudo pra ser o melhor anime da década, do século, de tudo, cara. Pra mim, pra mim, tá? Eu estou falando a minha experiência particular, porque eu gosto muito do mangá. É um nível, tipo, cara, surreal. É o meu mangá favorito, é o que eu leio toda semana, e que eu realmente me emociono, choro, fico feliz, fico doido, Blue Box realmente, mexe comigo, e é um dos melhores mangás. A forma de escrita da autora, pra passar os sentimentos de cada um, é algo que me conecta muito, a todos eles, e a essa história, que é sensacional. Espero que vocês também curtam, assim como eu, e, claro, mais uma vez eu digo, eu vou te aguardar, na quinta-feira que vem. Pode ser? Estamos felizes, Blue Boxianos! Blue Box, meu amor! Ah! Ué! 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 Legenda Adriana Zanotto